E aí pessoal, tranquilo? Eu dei uma pausa nos vídeos do laboratório porque eu resolvi fazer essa espada do Thanos que eu vi nos trilhos de filme, né? E que ele também tem já na baf, que vem na série da Marvel Legends aí na próxima wave dele. Então eu resolvi fazer uma primeiro, já que eu não vou comprar o Thanos por Game Movie eu sou policial no comics. Resolvi fazer ela primeiro. Vamos ver como é que faz? É rapidinho, pessoal. Tranquilão. Galera, pra fazer essa espada do Thanos, basicamente eu vou precisar só de Depron. Eu tenho aqui um mais grossinho que eu comprei em livraria que também a gente acha como isopor pluma, o nome disso aqui. Ele é usado pra modelagem, o pessoal que faz aeromodelismo usa pra fazer aqueles aviões de aeromodelismo, certo? Então talvez você ache em lojas assim. Aqui eu achei em lojas de artesanato ou livraria, tá? Esse mais grossinho tem um pedacinho que sobrou de um eu vou usar pra fazer a espada do Thanos. Se você não tiver essa opção, não tem livraria, não tem só livraria, enfim e tal pega um pratinho desses de uma bandeja de marmita ou de frios ele é um pouquinho mais fininho, mas você pode colar um no outro e depois a gente usa a lixa pra tampar algumas imperfeições aqui, tá? Tanto faz, um com o outro. Eu vou usar esse aqui porque eu já tenho mais ou menos quase o formato que eu vou usar pra fazer a espada. Bom, pessoal, o meu Thanos, né? que ele é um abafo dos Legends, né? Ele só tem essa mãozinha que eu fiz até outro dia também no outro vídeo a manopla do infinito pra ela ele só tem essa mão meio aberta. Então, onde ele vai empunhar a espada tem que ser um pouquinho grande, tá? Talvez você seja um pouco menor, você vai ter que fazer um pouco menor. Basicamente, eu peguei aquele meu deprom e eu cortei em algumas pedaços que eu vou usar que são as partes grandes da espada, né? A manopla, ali onde segura. A manopla não, desculpa. Onde a gente empunha, onde ele vai empunhar ela. E mais algumas pedacinhas pra gente colocar nas pontas aqui. Eu não tenho nenhuma... Eu me baseei pra fazer essa espada em algumas fotos da internet, tá? Então, talvez não vai ficar tão parecido, tão igual. Mas eu acho que vai dar uma pecinha bem legal, tá? Medidas, pessoal. Então, as partes maiores da espada, elas têm 8,5 por 2 centímetros. Tá? Essas duas aqui. Onde ele vai empunhar, ele ficou com 3 por 1 centímetro, mais ou menos, tá? Esse aqui que eu disse que vocês têm que ver o tamanho que vai caber na mão de vocês. Porque, ó, o meu Thanos aqui, ó. Então, pra caber na mão do meu Thanos, tem que ficar esse tamanho aqui, de 1 centímetro, mais ou menos. E os 3. Então, vocês deem uma olhada na mão do Thanos de vocês aí, como é que fica, tá? E essas pontinhas aqui, eles também são de 2 centímetros de altura, né? A altura deles é 2 centímetros e a largura é 1 centímetro, tá? Primeira coisa, pessoal, que ela, assim, ó... Essa espada, ela é... Digamos, é um retângulo, é um negócio quadrado. Então, ela é fina nas pontas, né? Ela é fina nas pontas. Pra fazer isso, a gente vai usar a lixa. Tá? Então, a gente vai lixar aqui pra deixar a pontinha fina, ó. Lembrando que essa lixa é uma lixa d'água, né? Bem fininha, tá? Pra não estragar o nosso depronto. A gente vai lixar na diagonal. Ó, pessoal, então, o lixado vai ficar, né, mais ou menos um triângulo na ponta. Ó, o lixado ficou até um pouquinho melhor. Então, tem que lixar o máximo possível aqui, né? Pra ficar na diagonal, pra parecer uma lâmina. Tanto aqui, quanto aqui. Uma outra forma que você pode fazer também, antes de só lixar, é pegar o estilete e fazer, né, uma lasca na diagonal. Aqui, algumas lasquinhas, ó. Assim, ó. Bom, elas não vão ficar perfeitas, mas elas já te dão uma ideia, né, que vai ficar na diagonal e você lixar o resto. Ó, aqui ficou um pouquinho. Ó, tá? É outra forma de você fazer também, em vez de lixar. Essa aqui eu só lixei, né? Essa da direita eu só lixei, a da esquerda eu cortei com o estilete. Agora eu vou lixar ela também. Galera, as duas lâminas já estão lixadas, tá? Então, pessoal, ó, agora nas pontinhas, a gente pega, né, aqui os outros pedacinhos menores. Depois eu vou colar eles aqui, mas antes eu vou lixar também pra eles acompanharem a lâmina aqui, tá? Cortar, lixar, enfim, igual a gente fez. Ó, pessoal, então as pontinhas, depois de cortadinhas certinhas, elas vão ficar acompanhando a lâmina. Assim, ó. Tá? Ó, ela vai ficar, né, um, tipo, um alto relevo aqui. Tá ok. Agora, gente, agora, né, então, eu vou colá-las aqui agora, tá? Depois dá mais uma lixadinha pra ajeitar aqui. Colar usando a cola de silicone, né, silicone líquida, fria, ou cola de isopor, tá? Então eu vou colar todas elas aqui. Hum, pessoal, tá coladinho aqui, então, ó, nos dois pedacinhos. Eu lixei bem aqui, ó, pra ele não aparecer muito a junção deles. Lixei aqui em cima também, tá? Usando, né, a nossa lixa. Eu vou dar pra fazer aqui. Ele tá muito triangular, eu vou deixar um pouquinho mais reto. Então a gente faz isso lixando aqui em cima, ó. A gente vai indo de leve, ó, ó. Ele já não tá mais tão, tão triangular a parte de baixo, né, ó. Pra ficar um negócio bem... Não sei se vocês conseguem enxergar assim, ó. Mas é pra ficar bem fininho. Aqui em cima, ó. Né, então, desse lado aqui, ele já não tá tão fininho, ó. Tá? Esse lado aqui, ele já tá bem fininho. Então eu vou fazer isso aqui em toda ela. Só pra dar um detalhe. Esse é só pra dar um detalhe aqui no outro lado. Se eu conseguir mostrar a diferença aqui dos dois, aqui, ó. Consegue ver que tá bem diferente, né? Beleza, já tão iguaizinho. Já só fica, então... Não fica um negócio muito triangular em cima, ó. Realmente só pra dar aquela sensação da... Da arma dele ali, aquela... Aquele detalhe que ele tem na ponta da arma ali, tá? Bom, pessoal, agora... A espada do Thanos, ela tem uns detalhes, uns desenhos aí. Deixa eu colocar a foto, se dá uma olhadinha aí nos riscos. Né? Esses detalhes a gente vai tentar desenhar aqui. Um deles é um... É, ele separa aqui essa pontinha da lâmina que a gente fez, né? Esse triângulozinho. Ele tem um risco aqui, enfim. E depois ele tem os desenhos dentro. Então a gente faz isso com a caneta mesmo, pra depois a gente poder... É... Marcar bem isso aqui, ó. Pegar a régua aqui. De ponta a ponta, né? Ó, bem... Retinho aqui assim. E vou ver com a caneta. Pra fazer só um... Um detalhezinho do risquinho. Isso aqui vai ficar só... Como um detalhe depois de pintado. Então, ó... Vai dar uma reforçada aqui com a... Com a caneta. Só pra ficar... Um detalhezinho de fundo, de profundidade. Depois... Ele vai... Né? Ficar no... Aparecer na pintura. Tem um detalhezinho em cima também. Vou fazer mais um... Risquinho aqui pra fazer um detalhezinho aqui. Nela. Tá? 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 Não é que esses desenhos eles só vão deixar, né? O buraco aqui, né? Uma sensação de profundidade aqui. Tá? E depois... Ela tem uns desenhos ali. Que eu vou fazer a mão mesmo. Assim, ó. Com a caneta. Ó... Um desenho assim, ó. Eu vou fazer vários aqui, ó. Tá? Vários desenhos assim. Eu vou fazer todos eles até o final. E eu vou fazer a mesma coisa no outro lado aqui também. Tá? Nos dois lados. Vou fazer isso aqui. Pronto, galera. Todas as duas desenhadas. Dos dois lados. Tá? Ok. Tudo certinho aqui. Agora só. Onde... Ele vai empunhar. Eu vou fazer umas listras também. Vou fazer um detalhezinho só na... Aqui. Nessa parte também. Pra não ficar sem nada. Fazer um risquinho de fora a fora aqui, ó. Dois na realidade, né? Ó. Tá? E ele faz umas fundinhas, obviamente. Tem que nem eu fiz os desenhos ali. Que é pra ele ficar o detalhe depois da pintura. Dois lados. Dois lados. Dois lados. Beleza, daqui é a pecinha que vai empunhar Agora a gente só tem que juntar esse negócio aqui Pintar e colar Lembrando que colar é com silicone líquida Ou a cola de isopor Pintadinho de preto Espero que vocês consigam ver os desenhos Como ficaram ali Agora eu vou pintar com esse grafite Que eu fiz Misturei prata com um pouco de preto Fiz um grafite e vou pintar ela Beleza, e depois colar isso aqui Então pessoal, com a espada já Pintadinha com verniz, com tudo Colei aqui O punho com o resto Eu deixei o punho preto Porque eu achei que ia ficar mais legal, um pouquinho diferente Já tudo grafite, né? Colei com cola de silicone líquida Ou cola de isopor Pra deixar ela bem presa E é isto aí Espero que vocês tenham curtido fazer essa espadinha aqui Pro seu Thanos aí Pro seu action figure Beleza, galera? Tá ela aí na mão do Thanos Pra vocês verem como é que fica Ele segurando a espada Eu acho que ficou bem legal Vou conseguir fazer umas fotinhos Maneiras com ela E com ele Obrigado Beleza? Espero que tenham gostado desse tutorialzinho aqui rápido Continue aí Curtindo os vídeos Compartilhando com a galera Comentando Deixando seus comentários aí Pra ajudar o canal a crescer Beleza? Valeu pessoal Um abração Tchau, tchau Tchau Tchau